Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Bom minhas caprichosas e caprichosos, com aquela reposição que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Eu fiz um feijão mesclado do carioquinha com rajado E aí eu tô colocando no fogo com costela, suína, bacon, charque e linguiça Feijão bem gostoso E vocês já sabem que eu sou apaixonada por feijão, né? Bom, agora eu coloquei água e coloquei a pressão, tá? Bati uma maionese, gente, tem receita aqui no canal Ela tem uma consistência bem boa e vou fazer tipo um cremezinho de alho Pra tá colocando nas torradas, no pão, tá bom, gente? Aí eu misturei essa maionese, tempero verde, queijo ralado, margarina E aí ficou esse molhozinho aí, ó, bem gostoso, tá bom? Aí eu passo nas torradas, você pode temperar com o que você quiser Aí eu botei queijo ralado, tempero verde, bastante alho Pra ficar bem com gosto de alho E fica uma delícia Aproveitei e fiz um bolinho também E pra acompanhar o feijão fiz batata doce, como vocês podem ver aí Fiz um mangú, como vocês estão vendo Eu já mostrei como eu faço meu mangú aqui Mas eu faço de diversas formas E fica bem bom O mangú que eu faço também Aí fiz um franguinho, como vocês podem ver E um arroz Também fiz na panela de arroz E meu mangú já tava quase pronto A gente gosta dele mais molinho É só colocar alho pra refogar O que vocês quiserem Banha, margarina O que vocês quiserem Aí coloca o fubá e bastante água Depois desmancha com fogo desligado Depois coloca no fogo ligado E começa a mexer até o ponto Que ele cozinhar bastante E ficar assim, como vocês podem ver Tá bom, gente? Tem que ficar bem É a veludada Bem cozida A farinha do fubá E o frango não deu nem pra fotografar Ficou assim Peguei já a foto no final Aí fiz um bolinho Como vocês podem ver Esse dia Foi o dia 16 Tá, gente? E... Ficou uma delícia esse bolo O Valéla levou pro trabalho E os amigos dele gostaram bastante E eu já mostrei essa receita aqui no canal Que é aquela receita que não vai leite Vai o café, tá? Agora eu tô colocando aí A minha cápsula de chocolate É... Enchendo aí Repondo As minhas cápsulas na vasilha Que fica no cantinho do café Swear I won't forget this Ps Estima Assини E E E Para Lout and Em A CIDADE NO BRASIL 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 I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong every breath of Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong every breath of Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong every breath of I feel so lost, never at home